é a única pessoa que tem uma vassoura e um rola um rolão da história do hip hop galera estamos aqui em reforma tá vocês perceberam tá melhorando aí trazendo um cenário novo pra vocês tex bda tá inovando calma lá que vai chegar em tchau foda hein galera olha o tanto de comentário positivo sobre a aparição do zulusão aqui no tex bda mano tá maluco tio esse cara é um mito velho muito obrigado zulusão por ter aceitado nosso convite para participar teremos você toda semana se deus quiser com esse carisma e esse abraço gostoso tá ligado abraço de zulusão agenda bda dia 31 de janeiro neste mês estaremos lá no sul exatamente porto alegre rio grande do sul onde vai acontecer o planeta atlantida na verdade é uma cidade bem próxima do litoral ali que é pertinho de porto alegre vamos estar prestigiando e fazendo um show mágico lá com a batalha da aldeia versus a batalha do olímpico então você que é de santa catarina rio grande do sul paraná ali da região toda do sul do país e quer colar no planeta atlântida dia 31 estaremos lá cheio de atrações especiais também galera tamo junto salve salve família agora conversa não vai ser mais aqui comigo vai ser diretamente lá da bda 177 meu irmão zulusão manda um abraço mais gostoso desse brasil fala comigo zulusão tá gostando dessa moral toda que a galera tá tirando nos comentários e aí o que você tem para conversar com a galera aí da bda mano chega com nós salve salve rapaziada zulusão na voz mais uma vez certo aí primeiramente bob queria agradecer você pela oportunidade de agradecer geral que comentou o vídeo passado tá ligado na estreia do bda tags um novo formato dizer que fiquei muito contente com vocês tendo acompanhado esse trampo novo tendo acompanhado eu na entrevista e satisfação certo hoje a gente vai fazer um formato diferente a gente vai sair perguntando pra rapaziada como que eles conheceram a batalha da aldeia certo família então vamos lá salve salve rapaziada firmeza firmeza como é que vocês estão da hora zulusão na voz isso rapaziada pode ler o seguinte queria fazer uma pergunta pra vocês como que você conheceu a batalha da aldeia mano mano meu amigo falou assim ó uma batalha da aldeia e pai da hora vamos conhecer o movimento ali me arrastou tá ligado da hora mano e se eu não fico da hora e você veio da onde mano parça zona leste da hora olha aí ó da leste para o oeste e você monstro mesma filho só que eu conheci pelo youtube da hora aí veio pra cá da hora veio pra cá conheceu e curtiu aí vem pra cá eu tenho um tio que mora aqui em barulho então por uma vez uma disso ela vira em barulho também dá hora satisfação família sabe obrigado Gamera Girl armazenada primeiramente não vou fazer uma pergunta pra vocês o que vocês conheceram a batalha da aldeia você primeiro eu conheci através de um ano meu tá ligado certo o joelho que ele rimava tá ligado me apresentou pra encosta aí só encostei, aí chegou, e você montou? eu conheci pelo youtube desde as batalhas antigas de três anos atrás desde quando começou a batalha certo da hora e vocês que estão curtindo a batalha da aldeia hoje em dia aí eu tô vindo há quatro semanas já da hora 7 e continua vindo é satisfação familiar daquele jeito vamos 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 você não é só melhor eu vou fazer uma pergunta pra vocês primeiro pra você como você conheceu a batalha da aldeia mano eu conheci pela internet e o certo tá ligado e tá encostando de onde você vem mano lá de osasco da hora da 7 e você quebrada no youtube também e tá curtindo a batalha hoje em dia você quebrada da manhã de osasco de holanda conhece osasco vixi só de ouvir falar dá até um arrepio cê é louco tem que olhar pro céu direto aí entendeu que cê sabe né roxidália o bagulho é meio embaçado né e vem a batalha conheceu como? pelo youtube também da hora também pelo youtube? mesmo a fita rapaziada tudo a internet ligado pra vocês verem tá ligado que o bagulho é o seguinte internet maior meio de comunicação pra nós até hoje o escuro o escuro tá ligado é isso mesmo vamos 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 chega você mesmo quebrada você não quis demorou o bagulho é o seguinte rapaziada meu quebrada como você conheceu a batalha da aldeia? através do youtube através do youtube tá curtindo o movimento hoje em dia? tá curtindo mesmo? curtindo de verdade tá colando aí quanto tempo já mano? comecei a colar em novembro do ano passado da hora tá certo tá curtindo o movimento aí tá sendo bom pra você você tá modificando alguma coisa na sua vida? é mesmo? ideologia crescer mentalmente tá ligado? a da hora satisfação família certo esse aqui é o Zulusão perguntando pra rapaziada como eles conheceram a batalha da aldeia e é isso aí queria agradecer mais uma vez pra vocês certo? pelos comentários se você estiver curtindo deixa a curtida e vai falando com a gente aí se tiver bom pra vocês vai tá bom pra nós também certo? BDA 2020 esse ano é nosso PRA salve rapaziada tudo certo com vocês? Dioguinho aqui na voz apresentei a batalha da aldeia na segunda-feira com o Bob e hoje eu vou estar aqui reagindo aos comentários mano os comentários mais engraçados tem também elogio tá ligado? o Colosso fez uma mistura de comentários e me encaminhou o Bob não tá aqui hoje porque ele tá no Corre do Interestadual que tá chegando brevemente mais informações e é tudo nosso tamo junto primeiro comentário é da Karen Rivers ela fala o seguinte Bob parabéns pelo seu trabalho é muito legal a divulgação dessa meninada dessa cultura linda que é a batalha conheço há pouco tempo nunca fui pessoalmente mas já revirei o YouTube e assisti tudo é isso aí meninada vamos batalhar na paz rap, hip hop, pura cultura tudo nosso um grande abraço Karen é bem interessante seu comentário a ideia é isso mesmo é sempre levantando os irmãos o interessante dessa edição é que a gente recebeu o L.A primeira batalha dele era um MC que ia assistir a batalha de casa chegou na roda e conquistou o coração de todo mundo pelo jeito de remata o próximo comentário é do Gabriel Winchester o comentário dele é o seguinte aonde eu pisei tu nunca pisou a mão vamos pro próximo rapaziada o Kaique Silva chegou com o seguinte comentário gostei desse L.A ele tem muita coragem vai longe moleque mano e realmente moleque tem muita coragem velho primeira batalha da vida dele logo contra o Mike o Mike chegou gastando moleque não abaixou a cabeça não mano foi pra cima com tudo é isso mesmo salve pra você L.A tamo junto próximo comentário o próximo comentário é do W Gleison Santos Lopes diz o seguinte mano é um elogio DJ Monstra tem que valorizar man ajuda muito no movimento DJ T.C. toda segunda-feira botando tudo pra quebrar DJ T.C. tá na casa acertado tira o caminho pra cima e o último comentário rapaziada é do Henrico Silva ele falou o seguinte e é um sonho de muita gente sonho um dia em ir na batalha da aldeia mano esse é o sonho de muitas pessoas do Brasil e também mundo afora tá ligado você que tem o desejo de encostar seja de São Paulo ou outro estado aqui do Brasil encosta toda segunda-feira às 19h30 na Praça dos Estudantes em Barueri a gente vai tá te esperando se você for MC manda uma mensagem antes pra colocar o nome na lista se não a gente encosta que a gente vai te receber super bem tamo junto Gostaria de chamar aqui a revelação de 2019 o menor mais grave da cena chega Tavi com licença bom dia boa tarde boa noite boa noite boa noite cara como que você tá Fih? tô suave mano vocês aí tão suave também graças a Deus velho temos aí cara uma história muito bonita pra contar pra vocês aqui com esse menino né velho é exatamente exatamente como que era a sua vida antes de conhecer a batalha da aldeia como era a sua vida antes de conhecer as batalhas de rima parça na verdade conhecer batalha de rima eu conheço desde cedo tá ligado desde uns 8, 9, 10 anos de idade ó que massa o bagulho mano é que eu moro muito no interior mesmo no interiorzão mesmo e tipo interior power velho quem vem do interior sabe a energia que carrega certo? 019 no peito pô e tipo eu não sabia que existia batalha por ali por perto mano então que que eu fazia eu fazia rima tem até vídeo meu de uns anos atrás fazendo rima na escola tá ligado e tipo assim bem mais novinho que agora bem mais novinho que agora tá ligado lembrando galera o Tavinho tem 13 13 anos de idade 13 anos de idade menorzinho de tudo velho menorzinho é uma criança né velho vocês consideram criança? hã? por aí digamos que fisicamente sim tá ligado mas a ideia já tá avançada né eu não aí ó e mano tipo assim eu falei teve uma hora que eu cheguei eu parei e pensei pra mim assim eu pensava que eu queria muito ser artista tá ligado ao pensar em fazer teatro não sei o que e eu lembro que um dia mano eu tava andando assim eu falei mano vou fazer teatro não sei o que mas eu eu gosto muito de arte mas uma coisa que eu tenho certeza que eu nunca vou ser músico mano por que você pensava isso? falei não porque eu não tenho bom pra cantar mano e eu tipo nem me tocava tá ligado que rap podia levar isso pra frente falei não vou sei cantar mano isso não dá certo ai mano um dia eu parei cheguei da escola comecei eu já escrevi um somzinho já e foi no dia que o Orochi foi preso mano caraca foi recente então foi cheguei da escola começo do ano isso cheguei da escola falei mano mas que eu dou uma letra sobre isso escrevi falei ficou foda falei vou postar gravei mesmo botei um beat lá qualquer jeito gravei mesmo no celular mesmo no fundo de casa lá falei vou postar onde mano no youtube não vai dar ninguém vai ver tá ligado aí mano falei vou postar no instagram vou postar me marcava geral tá ligado sim galera ele marcava muito eu já tinha visto tá vindo porque ele me marcava em tudo ai eu falei assim mano vamos ver esse menorzinho aqui velho pá comecei a assistir eu falei o moleque desenrolado mesmo né velho ai eu falei cara mano que figura né velho mas eu falei assim ai eu ainda comentei eu quero ver na batalha né é tipo eu ainda falei assim quero ver você na batalha tipo pra ver esse moleque desenrola mesmo né velho parça o dia que eu tipo o dia que começaram a ver meus vídeos tá ligado as pessoas que eu admirava você inclusive eu surtava e ficava seu louco que que é isso mano o dia que mais me deu impulso foi quando a lenda uma das minhas maiores inspirações comentou no meu vídeo quem? predela eita porra o dia que ele comentou no meu vídeo eu fiquei sendo louco mano vou levar isso pra frente e foda-se olha mano cheguei tava rimando tava rimando em quais batalhas? eu tava tipo nem tava rimando em batalha ainda só na você em casa treinando em casa treinando ó mano eu nunca rimei na frente da minha família mas tipo foi eu cheguei em casa e comecei a rimar pá 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 meu pai ouviu mano o que que é isso? eu falei tô rimando é meio que escondido né tipo você não sabe se eles vão aceitar ou não é mano aí eu falei ah tô rimando né aí ele falou ah você gosta de rim? eu falei eu gosto de batalha tudo mostrei umas batalhas pra ele por que que você não vê se tem batalha aqui perto? eu falei não tem mano aí eu fui ver em Piracicaba eu descobri a batalha central desde cotas clássica batalha central salve salve meus manos aí um dia eu encostei numa batalha lá bem menor lá tinha uma batalha do parafuso e aí eu encostei mano fala o nome da sua cidade é Piracicaba não você mora onde agora? eu moro em Charqueada e aí quantos quilômetros de Piracicaba? é tipo era um bairro de Piracicaba ah tá entendi e aí meio que se separou mas ainda consideram meio região sim entendi aí eu fui pra batalha do parafuso aí os caras estavam treinando lá e popó eu cheguei já nervoso tremendo nunca tinha participado de uma batalha né olhei pra cara deles assim eles olharam pra mim olharam pro meu pai e falaram assim você que vai batalhar? é o estereótipo é o estereótipo né a molecada chega e desmerece né só porque é branquinho loirinho de óculos tipo criança aí foi que começou mano que o cara virou falou alguma coisa de de cachoeira alguma coisa aí eu ah é cachoeira eu falo pra tu só que hoje eu te mato e te afogo nas cachoeiras de iguaçu e começou tá ligado e foi a primeira rima que eu mandei numa batalha mano foi a primeira que você soltou numa batalha foi essa foi mano e aí mano foi incrível porque tipo a vibe era muito diferente começava a ver as ideias na minha mente o caralho o que que tá acontecendo mano eu começava porque agora você leva um tapa me viu menorzinho eu te amasso no jogo livre pela capa e começou tá 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 eu falei porra mano a adrenalina é muito gostosa né velho tipo na hora que você tá lá mesmo foi antes é horrível antes de você entrar pra batalha que a ansiedade mata né velho mas quando você tá lá é outra fita né mano na hora que seu acabou aí eu falei mano será que um dia eu vou ter oportunidade de ir pra São Paulo falei isso é foda mano o dia que eu tava passando nos stories da aldeia escrito grande assim piracicaba eu falei não nem fudendo que isso aconteceu e tipo assim mano piracicaba velho é monstro tá ligado só tem monstro mano só tem monstro Garnet Gu, Jonão nossa Gu e Jonão são bravos Guzão, Tractal mano tudo monstro tá ligado vários monstros satisfação rapaziada e tipo assim se eu falar pra você que a seletiva da aldeia que eu participei foi a quinta batalha da minha vida foi muito foi a quinta batalha? foi muito se eu falar que foi a minha vida caraca familiar pra quem não sabe essa seletiva da aldeia foi um projeto que a gente fez em 2019 BDA Hip Hop Tour a gente através do governo do estado de São Paulo Secretaria de Cultura nós escrevemos um projeto aonde a gente queria explorar outras cidades do interior aonde não tem muita cultura né e hip hop ativo pra fazer o que? levar a batalha da aldeia lá e movimentar a galera de lá velho e meu a gente foi pra Piracicaba e quando eu trombei esse menor eu falei caraca é o maninho da internet eu cheguei pra ele e falei assim agora eu vou ver se você realmente é zica das batalhas mesmo mano na hora que esse mano abriu a boca velho não sentiu pressão em momento algum mó galera na vibe fala aí aquele dia foi histórico velho foi finalista tá ligado perdeu pro jornal por detalhe assim por pouca coisa mas eu falei mano você tem que ir na aldeia velho você tem que ir na aldeia mesmo porque eu já tinha chamado você pra colar na aldeia lá no instagram mas eu falei mano quero ver esse cara na batalha velho porque assim a gente apresenta tanta batalha mano que a gente sabe que as vezes o mano é bom na frente do vídeo ali na casa dele que é um momento que ele tá relaxado tá em casa né mano mas na batalha outros 500 então eu falei mano esse menor é zica não treme na base velho e é isso cara conquistou vários fãs meu irmão graças a deus mano e como que tá essa trajetória o que que você tá sentindo sendo reconhecido na rua pessoal em menos de um ano você tipo foi no dia das mães a seletiva que a gente soltou na internet ele pela primeira vez na aldeia não foi? foi pô mano de verdade eu tava viajando pra Brasília esse dia eu tava em viagem tipo tava no carro tá ligado tava na pista sem internet aí só recebe sabe quando alguém recebe mensagem mandaram tá vindo e sai o seu vídeo caralho isso é meu vídeo eu preciso muito aí mano porra consegui pegar o vídeo tá ligado eu fiquei dando replay umas 5 vezes o caralho sou eu mano e tipo assim mano é uma coisa que eu não consigo explicar eu simplesmente não sei como falar isso tipo mano Thiago por exemplo eu assisti o Thiago tá ligado eu assisti o BMO eu lembro muito do Thiago velho quando você apareceu me fez sentir a mesma parada que eu sentia pelo Thiago assim quando eu vi ele pela primeira vez assim velho tipo pá nossa mano esse moleque tem uma estrela velho tá ligado tem uma estrela que brilha muito velho dá pra perceber isso uma das coisas mais emocionantes da minha vida mano foi rimar com o Thiago com o BMO de trio tipo que isso mano ai 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 e batalhar com o Douglas Jim também mano tipo caraca velho eu juro é se você olhar no vídeo mano eu arrepiei nessa hora saludo na batalha na minha batalha contra o Mike que a hora que eu falei essa ai mano ah o DiCaprio não ganhava o Oscar o Bolsonaro não devia ganhar a eleição sabe sei na hora que eu fui mandar a pante mano a pante eu só vi um branquelo chegando de capuz assim na plateia um Nog nossa mano você lembra? nossa essa hora mano lacrimejou o olho tá ligado porque eu ouço ele mano eu também acompanho o Costa Gold desde quando ele não era famoso desde mano lembro que tu sabe tá ligado desde quando era a Súcia Crio pra dela Súcia Crio dessa época antiga mas ai irmão e irmãozinho temos aqui uma seleção especial das suas batalhas aqui na aldeia vamos aqui reagir chegou o grande momento galera tá vindo vai reagir as próprias batalhas dele aqui na aldeia pela primeira vez tags BDA o segundo do ano boa satisfação receber você aqui vamos pra cima vamos trocar uma ideia aqui vamos que vamos eu já tinha comentado aqui mano que nessa época aqui mano eu era tão iniciante que eu não sabia nem segurar o microfone eu segurava assim ó o microfone é assim aqui ó tá aparecendo aqui na tela pra gente né vai começar ele já tava falando do jeito que ele segurava no microfone hahaha olha o bigodinho desse cana se amar se eu pôr meu celular virar um código de barra Neto cê sabe a bigota de crema se liga na mano que agora não conseguem cê me inspirou nessa rima né meu parceiro parece que o feitiço virou compra o feiticeiro Neto agora cê vai tomar se liga nessa vida que eu vou improvisar aqui é o Word eu sou verdadeiro se eu só tenho uma palavra minha mente é um dicionário inteiro porra cê falou da zumba tipo o som do cante só que esses cara que só fala descanque eles vem no rap e fala gang 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 eu escolhi esse game em nenhuma geração de todos querem ser um ponto isso é batalha de improviso e rima elaborada então agora aqui pode crer só falo de polêmica russa eu chamo a cara e sumo uma SB3 então sei que eu não sou a glória aqui você tá ligado que eu não tenho a do meu palco ae sinceramente essa aqui é a humildade só falei disso pra fazer a sua modalidade cê falo o que cê quer eu mando aqui no fim eu falo o que eu quero eu falo o que eles precisam ouvir o que eles precisam ouvir olha esse cê ali no fundo sinceramente não agiliza o que cê quer é falar o que eles precisam só que cê sabe né mano esse aqui é o bike eu enxergo agora nessa crepe só gritam por você porque você hype agora uma criança mas te dar pro cê quer rap uoooooo ele vai até cair no chão ó ele é só um trap star Que legal, cara! Que legal, cara! Olha a sorte do embrazado. Não sei se não. Não, mano. Caralho, vamos ver. Basta de tese que você tem uma. Fica. Fica. Ficou. 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 Nossa mãe deixa eu � valer Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Bien Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Uuuuh! 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 Agora aqui no freestyle Esse cara só passa doença Esse é a Anabelle da U5 Nossa, você tava demoniado esse dia, velho Mas eu não faço a rima, você ama Mata-me crepe, não é pra animar Relaxa, depois na batalha, você vai puro palma Ai, ai, ai Salve, ai, mano Ai, mano, desliga, agora eu vou desenvolvendo Mano, sabe que te mato no free? Ai, sabe que te mato no free? Ai, mano, rala daqui Ai, mano, rala daqui Ai, mano Ai, mano, tá ligado O que eu vou fazer aqui no céu Ai, mano, tá ligado, né, meu mano Que eu vou cumprindo agora o papel Tá ligado que eu vou chegar Não gosto desse vídeo como o Medina Você falou, até desculpa não é risco Mano, eu faço o freestyle, ganho o disco de platina Ai, mano, na verdade A platina é o cabelo Só que agora esse cara se vende Mano, é tipo youtuber Patina o cabelo Te mando para aquilo a resente Ai, mano, tá ligado Que tá vindo chegada a pagar Não é uma moeda Não te mando para o vila a resente Te amassou na batalha Você vai tirar a moeda É Mano, agora aqui Intercalada Sim, mas Sabe que eu chego agora Moleque Curtir racional Se é irracional Curtir do café Que sou filho do rap Uuuuh Que sou filho do rap Não lembra Que sou filho do rap Legal Sim 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 Nossa Eu nunca não pegue. Agora é tipo a carrasca, sabe né mano, não tem obriga. Se sair da batalha, eu te oculto uma amiga. Calma, é só uma amiga. Essa hora eu cheguei. Essa batalha eu perdi, sinceramente. Você cresceu mais né velho, olha isso. Você tá bem mais ou menos, você tá crescendo velho. Essa batalha eu sinceramente perdi. É porque tá ligado que eu posso agora o brin. É arte com a gente, seu talento vai escondido que a gente deve ver. É errado. Só que agora vira esse pistolinho que eu vou mandando. Tá ligado mano, segue o vale. Hoje você perde, então pode pá. É nessa fita mano que eu vou improvisar. É riagem, seu talento eu não acho. Hoje eu te mato e te jogo no riacho. Que galera meu mano, só que essa disciplina. No deserto porque tem Tiago mano, você tem de rima né não. Eu ainda não sabia se crescer direito. O que eu vou fazendo agora se ligar no baile. Você falou antifoclore, não se esqueça. Você é um pulo, corta o seu pescoço e arruma a sua cabeça. Eita. O que? 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 Quem tem nacional é rei! Ai! Abusado! Cara essa hora eu pensei f***eu euakei. Tô tentando de... E daquele jeito. Tá me caçando no beat, soma bravo de Conor, claro que vai virar um circo de honoris, olha a cara dessa porra. Você me empresta um nacional, aqui no sapatinho, o primeiro devolve aquele que se roubou contra o marinho. Essa foi a punch da noite, pai. Nossa... Olha isso, cara. Beleza, mano, agora aqui dois strike, só quando falar de matar a quem não levou o pão pro pai. Espera aí, espera aí, espera aí. Oh, mano, eu não quero esperar ainda. Porra de empera aí. Dois nacional, aqui no improvisado, mais os dois é do Douglas Jim, diz que o parceiro é só mais um vice frustrado. Por que no druz é do seu tamanho quase, velho? É, mano! É muito baixinho o druz, né mano? É, ele está assim? Caraca, velho, você está maluco? Você é muito amuzado, mano? Nossa, essa batalha foi muito foda. Caraca, foi a batalha da sua vida? Mano, foi, a batalha da minha vida até agora. Espero que Deus quisesse, vou ter batalhas fodas aí. Cara, mas você tem que estar com o Douglas Jim, o único, bicampeão nacional da história, do freestyle, o menor. Mano, ele deve estar pensando, moleque, desgramado, filha da mãe. Tá merda. Caralho. Mano, mas foda, irmão, foda. Esse dia, certeza, foi um dos mais loucos da minha vida. Ah, com certeza foi o dia mais louco da minha vida. O que foi isso? A energia daquele lugar, a preparação desse evento, a correria de, mano, pra preparar tudo. Você tava lá, você chegou um pouco mais cedo, não chegou? Cheguei, cheguei. Você lembra que o octógono foi montado, tipo, em cima da hora, velho? Foi, mano. Ai, meu Deus, que desespero. Deu tudo certo, mano. Mas, mano, foi o melhor dia das nossas vidas até então. Esse ano tem os melhores dias por vir. Interestadual nos aguarde. Será que o Tavim vai estar no... Será que o Tavim vai estar no interestadual desse ano, família? É isso mesmo. Será? A gente vai anunciar em breve aí, galera. Proide Split. Vocês não pedem por esperar, certo? E é isso, cara. E, cara, o que você tem sentido, assim, pra poder estar engajado no rap? O que você tem pensado pra sua carreira? Você vai fazer música? O que você pretende, irmão? Mano, eu amo muito batalha, tá ligado? Só que o que que é, mano? Como eu já disse, eu moro muito no interior, tá ligado? Então, mano, pra vir pra batalha grande, pra, tipo, crescer realmente o nome como MC... É um investimento. É um investimento, tá ligado? É um investimento. Então, batalha hoje em dia, ela, tipo, não traz rendimento, traz o reconhecimento, a visibilidade, mas não traz rendimento. A música hoje em dia é o que traz, entendeu? Então, mano, eu tô meio que migrando pra música, mas não deixo de batalhar, tá ligado? Porque eu amo batalhar. Com certeza. E, mano, mas enfim, a gente tá vindo uns projetos aí, vocês não pedem por esperar, hein? Fiquei sabendo aí, você vai participar de qual projeto aí, conta pra eles. Qual projeto? Qual projeto? Qual projeto? Qual projeto? Qual projeto? Ah, vocês ficarão sabendo em breve da caixa de rap. Rap Box? Tá vindo o Rap Box! Pô! Mano, orgulho de você, né? Você merece demais, cara. Tá vindo o Rap Box em breve, vocês não pedem por esperar. Vai ser a sua primeira música, tipo, lançada no YouTube, oficial mesmo? Provavelmente sim, mano. Provavelmente sim. Eu tô pra gravar os outros sons aí, mas eu acho que o primeiro que vai sair é realmente o do Rap Box. Da hora demais, cara. Da hora demais, mano. Então é isso aí, galera. Primeiro clipe do Tá Vindo Ano e da vida, né, mano, no YouTube. Vai ser no Rap Box, o Orgulho, em breve na Aldeia Records também, tá ligado, papai? E é isso, só agradece, mano. Quer deixar um recado pra galera? Mano, valeu a todo mundo que acompanha, a todo mundo que me apoia, a todo mundo que me critica também. Muito obrigada, porque é isso que me inspira a continuar. Tamo junto. É nóis, família. Plum, 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 plum! E aí, Gris, drop it to love!